Olá pessoal mais uma vez sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Alex Toriais pessoal aqui mais um vídeo para o canal tá bom hoje é sobre o Tik Tok então vamos tá fazendo aí um vídeo de como colocar um vídeo do Tik Tok aqui ó tá de papel de parede tá bom se você não sabe como fazer isso é bem simples tá bom é bem fácil então foi o seguinte vamos abrir o Tik Tok aqui tá se você não tem um Tik Tok instalado eu vou deixar nos cards aqui para você ó né se você quiser instalar e criar uma conta tá eu fiz um vídeo lá ensinando como fazer isso tá mas é bem fácil também tá mas caso você não souber vai lá tá bom então gente aqui ó o seguinte aqui ó você abre o Tik Tok tá é aí você vai achar um vídeo tá acho um vídeo eu vou usar esse aqui ó tá é você pega esse vídeo aí vem aqui ó WhatsApp tá se não tivesse opção de WhatsApp ó depois eu mostro para vocês mas vai clicar aqui ó você vai clicar aqui no WhatsApp tá vendo o símbolo WhatsApp vai abrir essas opção para você aqui ó você vai arrastar aqui ó arrastou aí você vem nessa opção aqui ó ó lá de foto tá vendo dá um clique e vai pedir para você instalar que avisa instalação de apk ó tá instala agora vamos instalar que o aplicativo do Tik Tok não é um ao picture então aguardar ele fazer a instalação é bem pequenininho tá lá já instalou já abrir e pronto lá vai definir a live foto aí você clica aqui ó ela e aqui ó aqui ó aqui de novo agora lá em foto eu tô baixando ó ó definir como plano de fundo aqui em cima ó tá vendo ó eu vou não foco aqui e aqui em cima aqui ó definir como plano de fundo ó ó então aqui você escolhe lá tela inicial e tela de bloqueio ou só tela inicial? qual que você vai querer? tá na favela, aí focou tá tela inicial, tela inicial e tela de bloqueio nas duas vou postar na tela inicial só pronto, agora vamos sair daqui olha lá então tá aí o vídeo então é bem legal só que gasta mais bateria pessoal, fica um vídeo ali e gasta mais bateria, mas tem muita gente que gosta, então tá aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, não esqueça de deixar seu joinha no vídeo também e se inscrever no canal pra estar ajudando tá certo? então nosso muito obrigado forte abraço a todos e até a próxima e aí e aí